Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso supercurso sobre a Lei 8.112. E agora nós estamos no capítulo oitavo, que vai falar do direito de petição. É um direito do servidor público. Agora, nós encerramos aqui, nós encerramos todos, nós encerramos os oito direitos que tem o servidor público consagrado pelo título terceiro. São oito, né? Oito. Vamos ver se vocês lembram aqui, né? Vamos ler, vamos lá. Primeiro, vamos notar aqui, o capítulo primeiro falou da remuneração. Vamos colocar em algoritmos romanos. Primeiro, remuneração. Segundo, férias. Terceiro, vantagens. Essas vantagens é o IGA, né? Indenização, gratificação adicionais. Quatro, licenças. Né? Cinco, afastamentos. Sexto, concessões. Sete, tempo de serviço. E oitavo, nós temos aqui o direito de petição. Pronto, aí, ó. Título, terceiro, né? Dois, direitos. Aí, ó. Todos os direitos. Tá aí, né? Pronto. Dez, né? Agora, terminando aqui, nós vamos para o título quatro, que é outra, outra, outra sistemática, é outra, é outro assunto que nós iremos trabalhar. Pronto. Um a um, né? Eu digo pra vocês que essa parte aqui é a maior parte, né? É a maior parte que nós temos aqui do estatuto, né? Então, dos direitos. Nós trabalhamos um a um. Agora, o direito de petição, né? Professor, nunca ouvi falar nesse negócio aí, né? É muito simples. Você vai entender que direito de petição é o direito de pedir, né? De reivindicar, de solicitar, de... Solicitar informações, requerimentos, seus direitos, né? De denunciar também, né? É o direito de você provocar a administração pública, né? O que que diz aqui o capítulo do artigo 104? É assegurado ao servidor o direito de requerer, de requerer. Então, você já sabe que o nome do documento vai ser requerimento, né? Aos poderes públicos em defesa do direito ou interesse legítimo, né? Ou interesse legítimo. Professor, e aí? Isso aqui é inovação do artigo da Lei 8.112? Não. Esse aqui é mais um dispositivo do Estatuto do Servidor, que nós temos reflexo na Constituição Federal. Especificamente, tá? Ó, no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, né? A linha B, né? O que que diz esse dispositivo? Vem comigo, vou ler pra vocês, né? São a todos assegurados, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né? Outra informação importante, né? Para você exercer o direito de petição, fica proibida a cobrança de taxas, né? Vou até escrever aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Proibida A Cobrança de taxas. Professor, isso já caiu em prova? Meu Deus do céu. Claro que cai, né? Fica proibida a cobrança de taxas, segundo o dispositivo do artigo 5º, inciso 34 da linha B. O artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais e coletivas do nosso povo brasileiro. Continuando. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o quê? A Olha só. A O direito de petição. Opa, professor, aqui não é B. Aqui é A. Ah, aqui é A. O direito de petição. Direito de pedir a quem? Aos poderes públicos em defesa, Em Defesa De direitos 1 Né? 2 Contra ilegalidade E, finalmente, Abuso De poder. Aí. Então, a Constituição Federal consagrou o seguinte, né? Que qualquer brasileiro, qualquer um, pode requerer, pode provocar, pode peticionar os poderes públicos do Brasil. Qualquer um poder executivo, legislativo, judiciário, tá? Não pode cobrar taxas, né? Para o quê? Protocolar em defesa dos direitos. E o que diz o estatuto da Lei 8.112, né? Então, a Lei 8.112, de 90, especificamente, no seu artigo 104, olha só, né? Ele fala, é assegurado ao servidor. Por quê? Aqui é um público específico. Qual que é o público específico? O servidor público. O servidor público, né? Em defesa de direito ou interesse legítimo. Ele só deu uma ampliadinha aqui, ó. Ou Interesse Legítimo. Aí, ele pode ter o direito de petição. Pronto, tá aqui. Cara, faça esse esqueminha no caderno de vocês. Você não pode estar assistindo aula só com a cara e a coragem, os ouvidos e os olhos. Você tem que exercitar a escrita. Eu uso bastante o quadro. Marca lá. Marca texto, cara. Assim que você vai ficando competitivo. Então, esse é o direito de petição, tá? O direito de peticionar. É um direito que você tem. Você pode exercer esse direito, né? E agora, agora a gente vai detalhar, tá? A gente vai detalhar agora como que será o exercício desse direito, né? Então, você pode peticionar, você pode requerer, né? Basicamente, são três, tá? São três, né? A gente vai falar para vocês aqui. Requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo. É encaminhá-lo por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinada o requerente. Eu vou explicar, depois eu vou reler de novo para vocês. Porque tem algumas coisas muito interessantes por trás dessa leitura, né? Então, olha o que está falando aqui, né? Vamos colocar aqui o LAC, eu. Sou servidor público federal. Bacana, né? Professor LAC aqui, né? E aqui tem o meu gerente. E aí tem o meu gerente. Bacana? Eu tenho o meu gerente. Vamos supor que será dirigida a autoridade competente para decidi-lo. No meu caso, o meu pedido, segundo o estatuto do órgão que eu trabalho, é o ministro. Ministro que tem competência para quê? Para decidir. Vou até anotar aqui, ó. Competência para decidir. Ok. Está aqui, né? Ó. Então, eu tenho que chegar nesse cara. O que ele diz? É encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado. Quem que é o cara que você está imediatamente subordinado? É o seu chefe. O seu chefe. Então, você faz o pedido para o seu chefe e o seu chefe encaminha para o ministro. Isso aqui é para o atendimento do princípio da hierarquia, que é muito presente. Ah, se eu quebrei esse princípio da hierarquia, você vai cair no 127, você vai cair no 127, 128. Você vai cair, né? Vai cair nesse cara aí. Tá? Aliás, 116, 117. Vai cair nesse cara aí. Pronto. Professor, e se eu furar o olho? Como assim furar o olho? E direto? Não pode. Você está cometendo um ato de insubordinação. Olha aí que legal, né? Pronto, né? Professor, o que mais? Então, isso aqui é para explicar o artigo 105. Quais são as formas do pleno exercício do direito de petição que você tem? Então, você tem o primeiro, que é o requerimento. Você tem o segundo, que vai ser o pedido de reconsideração. E você tem o terceiro, que é o recurso. Tá aí. Tem que explicar isso para vocês. Vai ficar mais fácil aproveitar o desenho. Então, três formas. Requerimento, pedido de reconsideração e recurso. Vamos supor que eu vou tirar esse ministro aqui. Tá? Tirar esse ministro aqui. Agora vem coisas legais. Eu adoro essa aula. É o gerente. Por exemplo, quem tem... Eu vou pedir alguma coisa. Quem vai pedir esse cara aqui é o coordenador. Então, o coordenador, ele é o chefe de quem? Ele é o chefe do chefe do professor Lack. Tá aqui. O coordenador... Eu fiz um requerimento para ele. Ele negou. Negou o meu pedido. Acabou? Não. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com outro pedido para derrubar isso aqui. Que é o pedido... De... Re... Con... Si... De... Da... São. Tá aí. Eu vou fazer o pedido de reconsideração. Tá aí. Vou fazer o pedido de reconsideração. O próprio cara que tomou a decisão. Aí, esse cara... Eu faço... Eu pego a decisão e falo... Ó, fulano, coordenador. Bacana. Tal, tal, tal. Na sua decisão, você esqueceu de analisar... A página 3 do processo na qual eu provo... Que eu tenho direito a tal verba, a tal coisa, a tal pedido. Aí, ele vai analisar. Realmente, realmente, você está certo. Eu vou reconsiderar. Eu vou mudar a minha decisão a seu favor. Eu vou atender o seu pedido de reconsideração. Eu vou atender o seu pedido de reconsideração. Então, isso aqui é. Vamos supor que ele não... Aí, o seguinte. Em cima do coordenador... Tá? É o superintendente. Aqui, ó. Aqui que eu vou fazer... Eu vou entrar com um recurso. A quem para entrar do recurso? Ao superior hierárquico imediato de quem tomou a decisão. Se quem tomou a decisão aqui, o cara é competente para decidir. Eu fiz o pedido de reconsideração. Foi negado, eu vou fazer o recurso. Foi negado. Eu vou até o secretário, por exemplo. E aí, vai subindo. O importante. Começa com o requerimento. Onde você exerce o seu direito, o seu pedido. Tem diversas formas de pedido. O segundo. Você vai fazer o quê? O pedido de reconsideração para aquele que já decidiu. Foi negativo. Você entra com o recurso. Pronto. Isso que nós iremos explicar para os próximos 10 minutos da nossa aula fantástica. É esses detalhes. Mas, ó. Requerimento, pedido de reconsideração e o recurso. Agora, vamos para os detalhes. Agora que você já tem a compreensão, o que trata cada um deles, né? Certo? O que trata cada um deles. Aqui está meio embaçado, né? Agora, nós vamos aí detalhadamente aí, um a um, né? Vamos detalhadamente um a um, né? Pedido de reconsideração. Vamos lá, direto no cara. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Pronto. Eu pedi para o coordenador, o coordenador negou, ou pedi para o gerente, o gerente negou. Eu não posso pedir dois pedidos de reconsideração. É um só. Para que ele reconsiderar a decisão dele. É isso o pedido de reconsideração. Pronto. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração que tratam os artigos anteriores devem ser despachados, despachados, né? Encaminhados, né? Num prazo de cinco dias e decididos dentro de 30 dias. Então, quem tem aí o poder de decisão vai ter que analisar, desculpa, durante 30 dias aí o pedido de reconsideração do sujeito, né? O pedido de reconsideração do sujeito. Pronto. Muito simples, né? Aí nós temos a lei 9.784 de 99, que é a lei do processo federal, que detalha mais isso. Inclusive tem aula do professor Lack gravada sobre isso, né? E agora, 107 dos recursos. Vamos matar os recursos agora, né? O que que cabe recurso, né? Primeiro, o indeferimento do pedido de reconsideração. Agora eu vou entrar com o recurso, né? Aliás, indeferimento do pedido. O que que é isso? Eu pedi um pedido de reconsideração pro cara. O cara negou o meu direito do pedido de reconsideração. Aí eu vou entrar com o recurso da decisão dele. Só que o recurso não é ele que vai julgar. É o superior hierárquico competente para julgar o caso, né? Segundo, né? Cabe recurso, ó. Dar decisões sobre os recursos sucessivamente impropostos, né? Ó, coordenador negou. Superintendente negou. E vai subindo, né? Vai subindo, tá? Vai subindo. Muitos estatutos estaduais e municipais, eles delimitam a quantidade de recursos, né? A três, tá? O nosso estatuto aqui, a 8.112, ele não colocou esse limite, tá? Paralelo primeiro. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior. Imediatamente superior a que tivesse pedido o ato proferido à decisão. E sucessivamente, em escala ascendente, ascendente, às demais autoridades. Vai indo até chegar lá, autoridades, né? É o direito do duplo grau de justiça, né? Porque se não tivesse recurso... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site. Apenas 10 parcelinhas aí. A partir de 10 parcelinhas de R$ 35,00, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, um terço das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Então, nós temos aqui, de tal publicado e de tal na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10 e 35. Mas, quero fazer um pequeno merchan para vocês, da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo. Aquela parte de legislação, que vale 10 pontos, peso 1. E a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3. 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente estar conversando, né? E o online? Uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa. E aí está a língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos. Ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurbe. A Limpurbe, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários. Os alunos estão adorando. Eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP. Por quê? Porque somente esse ano, em 2022, somente em 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto o lançamento para o dia 6 do 9. 6 do 9, está certo? Estou abrindo aqui reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim. 65-39-621-42. Eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera. está sendo aprovado no concurso. Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, além da turma VIP, além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10 de 35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10 de 35. Técnico em formação de área de gestão pública, 10 de 35. e técnico em assuntos educacionais, 10 de 35 reais. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos.